Olá, meus amores! Estou voltando agora com mais um vídeo pra você, pra você que me pediu que está sofrendo com a menstruação. Todo mês o período de menstruação fica 3, 4, 5, 6, 7 dias, alguns até 8 dias e vem muito de uma vez e não sabe o que fazer. Então eu trouxe um chá que vai diminuir o seu período menstrual. Se você tem muita menstruação, está sempre com muita hemorragia, esse é o chá indicado pra você. E o bom desse chá é que ele traz vários benefícios pra sua saúde, não vai te prejudicar em nada. Eu tenho vídeos dele aqui falando pra outros benefícios, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você. Tá bom? Mas agora vamos focar nisso aqui, ele vai diminuir o seu período menstrual. Vou te ensinar como fazer o chá, como você vai tomar no seu dia a dia. Pra você que não conhece o pé de alcaçuz, alcaçuz é essa planta aqui. Você encontra ela desidratada em lojas de produtos naturais. Você pode comprar em cascas menores ou em cascas maiores, não importa, desde que seja alcaçuz. O nome científico dela é este aqui, pra você levar, pra você comprar em lojas naturais. E eu vou deixar o link aqui na descrição também da Amazon, que vende e eu só compro dela. E eles entregam bem direitinho. Então tá aí pra você. Alcaçuz é esse pé, que é essa planta aqui. Tá bom? Você vai colocar um litro de água pra ferver. No seu fogão ou na sua chaleira elétrica. Se for assim, você vai colocar uma colher de sopa bem cheia, tá? Pra fazer o seu chá. Agora, se você comprar e vier em toquinhos, você vai pegar em 20 gramas. Separa 20 gramas, porque fica difícil colocar com a colher. Calcule mais ou menos 20 gramas e coloca pra ferver junto com a água, porque vai demorar 10 minutos, porque é casca. Então, coloque pra ferver 10 minutinhos. Então, daqui 10 minutinhos, eu volto com você. Ferveu, desliga o fogo e deixa esfriar. Assim que esfriar, eu volto com você. Assim que você ver, esfriou um pouquinho, já dá pra você tomar a sua primeira xícara, você já pode coar pra tomar. Você vai dividir essa porção de 1 litro, que na verdade nem é mais 1 litro, em 3 vezes. Porque depois que ferve 10 minutinhos, não é mais 1 litro de chá que tem aqui. Então, você vai dividir em 3 doses pra você tomar durante o dia. Você vai tomar 3 vezes ao dia. Quando você vê que o seu período menstrual está pra chegar, faltando aí de 2 a 3 dias, você já pode preparar o seu chá. E observa que você vai colocar 1 litro de água pra ferver durante 10 minutos. Então, não vai ter mais 1 litro de chá. Então, você pega essa quantidade e já divide as suas doses, em 3 doses ao dia. Pode guardar na geladeia. Pega a sua primeira dose e as outras duas você já guarda na geladeira. Pode ser no horário que você quiser, desde que seja 3 vezes ao dia. Deixa eu passar cerca de 3 a 4 horas, pelo menos, a diferença de uma xícara da outra. Se o seu período menstrual vai chegar no dia 28, você começa, então, a tomar no dia 26 ou, no máximo, no dia 27. Então, você toma 3 vezes hoje a 26, 3 vezes a 27 e 3 vezes no dia 28, no dia que está chegando, até o primeiro dia. No segundo dia em diante, você já não toma mais, porque já vai ter o resultado. Nesses 3 dias, você já vai diminuir o seu período menstrual. Então, se você continuar tomando, vai secar, não vai ter nada. Tá bom? E é só pra diminuir. Então, tá aí a minha dica de hoje pra você. Este chá. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, é só você me perguntar aqui nos comentários que eu vou esclarecer melhor pra você. Tá bom? Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.